A CIDADE NO BRASIL 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 E nunca quero esquecer do passado Amor e família tem dor Chega no meu tempo, tem que ter no ar Te prometeu-me tudo o teu amor Tira-te em altos e baixos, tem que te habituar Fica naquilo que você propôs E mesmo se mudou a costa, acabou junto e fraco Acabou mano a boca, negou de resposta E nunca quero esquecer do passado Amor e família tem dor Amor com��ista Amor e família com servira O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?